Dum 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 Agora que é só Paixão, paixão Posta minha cara porque eu sou envergonhado Louco lá, louco lá, louco louco Todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco louco Todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco louco Todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco louco Olha o passinho, olha o passinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau